Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. E o presidente da Conferência Episcopal Alemã, George Bettsen, ele está fazendo um grande esforço para levar toda a igreja católica na Alemanha para o abismo do inferno. É isso mesmo. Por quê? Porque agora, mais uma vez, indo contra o ensinamento da igreja, ele diz que vai realizar algumas cerimônias que a igreja já falou que não podem ser feitas. Ele bateu no peito e disse que vai realizar, mesmo assim, que não está preocupado com o que o Vaticano pensa, não. Quem manda lá é eles. Vou trazer, então, aqui mais um excelente trabalho do Instagram do Educar para o Céu, que conseguiu esta matéria aqui no site lá de Limburg, da Diocese de Limburg, da Alemanha. Eu quero trazer para vocês aqui. O presidente da Conferência Episcopal Alemã e bispo de Limburg, George Bettsen, concedeu entrevista publicada no site da sua diocese, no qual faz graves afirmações sobre a continuidade e aprovação das resoluções do caminho sinodal alemão. O mesmo afirma sobre o caminho sinodal. A decepção surgirá se nada acontecer. Moldar mudanças é agora responsabilidade conjunta de bispos, padres, religiosos e leigos em suas respectivas áreas de responsabilidade. Sobre as ditas bênçãos a pares do mesmo sexo, O prelado afirma, sim, haverá celebrações de bênçãos para pares que não querem ou não podem se casar em uma igreja e pedem a bênção de Deus sobre a parceria existente. É o que prevê o texto da ação acordado no caminho sinodal e ainda ratifica. A tarefa que ainda falta fazer é uma boa apostila litúrgico-pastoral para tais celebrações. Sobre ordenação de mulheres, no que diz respeito aos ministérios sacramentais, Apoio com convicção pessoal o voto do caminho sinodal para promover intensamente o diaconato para mulheres. E, sobre a questão de uma possível admissão de mulheres ao sacerdócio, não fecho as portas da Igreja Mundial. Igreja Mundial do quê? Igreja Universal do quê? Vocês, no máximo, cuidam da Igreja da Alemanha e são um bando de hereges levando a Igreja para o abismo, levando as almas para a perdição. Não tem nada de falar como Igreja. Olha, nós precisamos muito que esse mal da Igreja da Alemanha seja cortada pela raiz. Os inimigos da Igreja e os inimigos de Deus estão com as manguinhas de fora. Dom George Bettings encerra dizendo Estou muito entusiasmado com as experiências e os resultados do sino do Mundial, óbvio. O sino do Mundial está trazendo à tona situações Terribilíssimas para a Igreja. Querendo aprovar um monte de coisas Terribilíssimas para a Igreja. Do qual poderei participar no outono. E daí o Fabiano, do Educar para o Céu, encerra a sua publicação Os Tempos São Maus. E este caminho sinodal alemão é uma grande chaga infligida à Santa Igreja. E o sino do Mundial segue essa esteira. Rezemos. É isso que nós estamos vendo com os relatórios. Ó, e não é pelo simples fato da discussão do sino do não. Ah, não é isso. Os relatórios sinodais, na sua grande maioria, trazem questões morais, questões dogmáticas, que querem mudanças. Querem mudar catecismo, querem mudar a Igreja, querem mudar o depósio verdadeiro da fé. E nós sabemos. Nós sabemos. Os documentos da Igreja vão dizer isso. que o depósito verdadeiro da fé não pode ser mudado. É imutável. Então, rezemos pela Santa Igreja. Rezemos para que tudo isso seja cortado pela raiz. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo, Rei. E um beijo grande dentro do seu coração.